Finalmente comprei, cheguei em casa e agora a gente vai abrir esse negócio, fazer o famoso unboxing. Mas antes do abrir, deixa eu falar pra vocês como foi que eu comprei esse negócio aqui. Durante a aula de hoje, mais cedo, esse computador aqui travou. Foi uma frustração. Aí eu me retei, vou comprar outro Macbook e vou fazer um vlog comprando um Macbook agora. Vou lá embaixo, lá no centro da cidade, na rua chamada St. Catharine. Primeiro me custou 5.172, o preço vai estar aqui exato, dólares. E eu paguei com um negócio chamado Preybrite. Como é que funciona? É tipo um financiamento, tipo um passamento que a gente tem no Brasil aí. Aí me custou 600 dólares agora de entrada hoje e eu vou pagar tipo 12 vezes de 300 e lá vai formar, sair pra entrar esse valor. Eu até poderia pagar esse laptop agora com a vista, né? Vou deixar parte, tava tranquilo financeiramente. Mas pagar esse valor aqui agora não tem interest rate, não tem taxa de juros. Então eu pago esse valor agora e pego esses outros 4 mil e lá vai fumaça e invisto. Vai render muito mais do que renderia do que eu pagar esse valor aqui agora e ficar preso. Sacou? Então, bom, servindo pro Canadá, pensando em comprar um equipamento. Se você tem crédito e você chega aqui agora e quer comprar um equipamento como esse, tem muita soma de fazer. Quando eu cheguei aqui em 2020 não existia isso, não tinha esse negócio de você pagar parcelado como a gente tá acostumado no Brasil. Mas agora já tem, fica ligado e aí você vai poder comprar um negócio desse. Então, sei lá daí, agora eu vou focar aqui e vai abrir esse negócio. Tá, 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 tá aí. E, é uma lá, a bagaceira. Aqui. Tem aqui dentro o carregador USB. Ah, MagSafe agora. Legal, que esse aqui que eu tô usando pra gravar, é, não tem MagSafe e é muito ruim, né? Quer dizer, é muito bom, mas o MagSafe é safe. O manual, esqueça o parado, esqueça o importe. Carregadorzão. Um, dois, três, três, três. I think I took too long to do the things and then asking for, for, is asking if I want voiceover. Eu não tenho o Touch Bar. Ainda bem, lógico, eu quase não uso o Touch Bar. Eu achava muito interessante no começo, mas eu 0.001% de uso. O teclado parece bem melhor. Tem esse, o novo cortezinho aqui, né? A melhor coisa desse laptop pra mim, que quero produzir conteúdo, é que ele tem a câmera de 1080p Full HD. Quando tem esse daqui antigo, ele tem 320p, então é muito ruim de gravar vídeo nele. A qualidade não fica boa. Então agora eu tenho mais uma câmera pra gravar. O áudio também é fenomenal. E fora isso, a configuração, né? Que vocês já sabem que é bacana. Hi, I'm Siri. Hi, I'm Siri. Hi, choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Just fully to lay me to use it. Hey, Siri, play some music. Uma opinião pra ela fazendo. Hey, Siri, é muito legal. Ah, share audio notes. Não manda um áudio pra ninguém. What they did, that's okay. Eu devia gravar aqui, isso tem minha tela pra vocês verem. Ah, os dois filmes... Ah, beleza. Acabei de fazer o setup disso aqui. E, bom. Agora eu vou instalar tudo que é o programa que eu tenho que instalar aqui. IDE, ferramenta de edição de vídeo, de edição de foto, de programação, né? Em breve, faço um vídeo dizendo, sei lá, um mês, dois meses, como é que tá. Se tá tudo tranquilo e a diferença é que vai fazer na minha vida. Acredito pra fazer, porque, pô, 32GB agora de... Ah, né? Pra editar vídeo, fazer as coisas, é pra ser bem mais rápido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Veja a descrição, tem os links aí pra área de clubes de devs e coisas que eu indico que vocês sempre enviam. O que é que você tem? O que é que você usa? Vai tá aí na descrição, vai lá e vê o que eu tenho no meu setup. Se você quiser comprar ou ver o que eu uso, os links tá tudo aí. E, lógico, agora eu tô colocando os links da Amazon nos meus vídeos. Se vocês comprarem alguma coisa na Amazon, além de vocês ganharem desconto, dependendo do produto, eu ganho uma fatia de comissão de afiliado. Então, você ajuda a suportar o canal, tá? Então, eu tô avisando aqui que é a primeira vez que eu tô começando a colocar esses links no canal daqui pra frente. E você já tá sabendo, certo? Então, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.